Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Bom dia, são palavras do Salmo 139 que nos ajudam, não somente essas, mas do Salmo em conjunto, a percebermos que há uma assimetria muito importante no nosso relacionamento para com Deus. Enquanto Deus nos conhece plenamente, nós não conhecemos a Deus assim absolutamente. Nós não podemos esconder de Deus nada que somos e fazemos, nem mesmo se o tentássemos fazer, nem mesmo se quiséssemos dele nos ausentarmos, por exemplo, escondendo-nos na mais densa escuridão. Diz aqui que escuridão e dia para Deus são a mesma coisa. Ele nos sonda, Ele nos conhece e conhece a nossa vida do começo ao fim. Não há como escaparmos dessa realidade. E isso poderia ser assustador demais se nós não conhecêssemos algo muito importante de Deus, se não soubéssemos que Ele nos ama em Cristo Jesus. Por isso, por causa do amor revelado na cruz, nós não nos amedrontamos diante dessa realidade, mas nós nos aquietamos e ficamos tranquilos, sabendo que esse Deus Todo-Poderoso que nos conhece plenamente, tem também pleno poder e tem disposição de usar esse conhecimento que Ele tem para cuidar de nós. Não porque nós o mereçamos, mas porque Ele é misericordioso. Não porque Ele nos conheceu e viu algo de bom em nós, mas por causa de Cristo. Ele age com sua misericórdia e com seu perdão para nos acolher diariamente. Mais um dia começa, mais um dia que Deus conhece de nossa vida, mais um dia em que Ele derrama o Seu amor em nossos corações. Sejamos seguros disso. Deus nos conhece de fato. Nós erramos? Nós nos arrependemos então. Buscamos a Ele pedindo perdão. e podemos viver com a certeza de que o sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para podermos continuar caminhando com Cristo, caminhando com Deus em paz e com perdão. Benção do Senhor Jesus e até a próxima.